E eu quero aproveitar e fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe do Cinépolis pela forma carinhosa com que fomos recebidos para poder realizar a gravação do nosso programa para mostrarmos tudo isso para vocês aí de casa e assim acolhermos a todas as nossas amigas, nossos amigos aqui na sala VIP do Cinépolis e agradecer também a equipe do Shopping Iguatemi por todo o apoio. E como sempre a gente faz nos nossos eventos, as melhores imagens, os melhores cliques, todos são registrados através da nossa fotógrafa. Obrigada mais uma vez, minha querida Gabriela Drewis. Obrigada, viu? Um beijo carinhoso. E vamos lá. Aconteceu aqui mesmo no Shopping Iguatemi, na Mega Store Saraiva, um evento, um lançamento do livro com o doutor Isami Tiba. Nós estivemos presentes, claro, para dividirmos tudo isso com vocês. Então nós vamos interromper um pouquinho aqui o nosso momento moda, vamos mostrar para vocês algumas imagens deste evento, daqui a pouquinho a gente volta, aqui diretamente da sala VIP do Cinépolis. Uma noite muito importante aqui na Saraiva do Shopping Iguatemi. uma palestra com uma das pessoas que mais entendem, uma das pessoas que mais se envolve na educação e na formação das futuras gerações. É com grande alegria que nós conversamos com o doutor, professor Isami Tiba. Bom tê-lo aqui em Alphavib mais uma vez. Muito obrigado. Essa acolhida realmente é muito gostosa e me inflama. Eu tenho vontade de falar mais. E é sempre muito bom ouvi-lo porque ele tem um grande conhecimento e é bom que ele divide esse conhecimento através das palestras, como é que está acontecendo hoje aqui na Saraiva, mas também através dos seus livros que são verdadeiros best-sellers. Eu diria assim, livro de cabeceira de todos nós que somos pais e de todos os educadores. E hoje, nessa noite, acontece o lançamento de Pais e Educadores de Alta Performance. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho. Como a alta tecnologia dos dias de hoje pode realmente nos auxiliar, a nós pais e educadores na formação dos nossos filhos? Não só pode, mas deve nos auxiliar. Porque nada do que acontece no mundo, que é ao nosso redor, deve ser ignorado na educação. Os filhos se formam em função do que recebem. E se não recebem de nós, estão recebendo do mundo. E às vezes nós damos aos filhos recursos que nós mesmos não sabemos usar. Então está na hora de inverter a posição e fazer que o filho ensine o que aprendeu para nós, pais. E nesse ensinamento aumenta o relacionamento Pais e Filhos. Essa troca é sempre muito importante. Agora, nos dias de hoje, a gente também percebe. É aquela frase célebre, né? A gente não tem muito tempo. O dia a dia, a agenda, os compromissos profissionais tomam muito tempo dos pais. Todos os pais gostariam de dar o seu melhor. Mas aonde estamos falhando? Como é que nós podemos realmente dar o melhor na formação dos nossos filhos, sendo que o tempo cada vez é mais escasso? Olha, eu acho que nunca, nunca, em todos os tempos de existência de paternagem e maternagem, foi tão necessário o aprendizado. Os pais têm que aprender a ser pais. E pais educadores, não simplesmente pais provedores, amigos. Isso não educa. Alta performance é fazer o melhor possível. E não dá para fazer o melhor possível negando o avanço. E tem que pensar o melhor possível. E o melhor ainda, avaliar os resultados e compará-los com quem faz igual. Nós poderemos conversar muito. A fila está longa. Todos querem um autógrafo, todos querem conversar um pouquinho. Eu diria, é uma das principais referências na formação dos nossos filhos. Então, aqui na Livraria Saraiva, você vai ter muito mais que um conhecimento, você vai ter muito mais do que um aconselhamento. Você vai ter um norte que vai te dirigir, para que você realmente possa criar o seu filho, seu jovem, seu adolescente, para que ele também possa construir um dia a sua família com mais equilíbrio, né, professor? Exatamente. Esperar um Brasil melhor. E a palestra com Isami Tiba aconteceu aqui na Mega Store Saraiva do Shopping Iguatemi. Uma iniciativa da Saraiva, em parceria com a Viva S.A. Rosana Aragon, diretora de redação da Viva, como é que surgiu essa ideia? Ele está lançando, né, o doutor Tiba, esse ano, o seu trigésimo livro. São 76 mil atendimentos, 3.500 palestras. E daí nós o convidamos para vir aqui, fazer esse lançamento aqui, na região de Alphaville, porque a revista está comemorando 10 anos. Isso para a gente estar juntando o lançamento do livro na comemoração dos 10 anos da revista Viva. E foi um prazer tê-la aqui, um prazer ter você também. Obrigada. E muitos pais, muitos educadores também vieram prestigiar essa palestra. Eu estou aqui ao lado, de pais aqui de Alphaville, Núria e Clóvis Tavares. Eu acho que, mais do que prestigiar essa palestra, nós viemos assim, absorver toda a inteligência, todo o grande conhecimento do doutor Isami Tiba, né, Núria? Com certeza, Anika. A gente só vê que tem todo dia que aprender mais e mais, e o Tiba é o mestre, né? Então, é um privilégio para todos nós, aqui de Alphaville, ter essa oportunidade. Eu acho que foi única mesmo essa oportunidade. Agora, Clóvis, ele tocou muito, né, em vários assuntos, vários aspectos que pegam realmente no nosso coração, a gente fala, nossa, isso realmente acontece, eu estou vendo isso ou na minha casa ou nos amiguinhos. Quanto, quanta lição, quantos ensinamentos, como é que você resumiria o saldo dessa palestra? Olha, é difícil, porque o Tiba, ele é um papa da educação. Quando ele começa a falar, a gente não tem como escapar. Ele é provocativo, ele te pega na veia, ele te abre o coração, ele te arrebenta a cabeça e coloca ideias. Aí você percebe o quanto você foi mal educado pelos seus pais, muitas vezes, e quanto você está sendo mal educado com os seus filhos atualmente. Por mais que você queira ser um bom pai, você sente, quando o Tiba fala, que as regras não são mais regras, e que a gente precisa reaprender para educar. E esse é o grande problema dos pais hoje, dos educadores das escolas. Eu gostaria muito que todas as escolas estivessem aqui hoje, os professores dessem uma folga e viessem aqui, porque realmente tem que ter um conjunto, tem que ter uma sinergia entre a família e a escola. E o Tiba mostrou isso para a gente aqui. Esse livro dele é imperdível. Quem não ler, vai perder. Eu disse até para o professor, é um livro que há de ser um livro de cabeceira dos pais e formadores. Formadores das crianças, dos jovens, das novas gerações. E aí E aí E aí